Eu penso que é cambiado a coisa que eu faço o gol. A fiducia cambia, tudo cambia, o ânimo cambia. Mas eu sempre trabalhava para chegar a esse momento. E quando chegar a esse momento, eu sono felicíssimo. Eu não penso em andar a via. Eu sono aqui a pescar, vou ajudar a pescar, a salvar, a salver e andar a via é o mais pensado. Eu penso que eu resta aqui, mas depende do treinador, diretor, mas agora eu quero restar. O meu ânimo mudou, eu fiz o gol. Esse momento foi muito bom para mim e agora eu quero restar. E esses seis meses foram os mais difíceis da minha vida. Eu estive aqui, eu não fiz nenhuma preparação, eu estive no Brasil três meses. Eu estive aqui e comecei a trabalhar um ponto, um ponto que você pensa que está bem. Mas não é verdade. Você vai no campo e não consegue fazer o que você sabe. E também se eu não leio jornal, não me piace ler, porque é normal. O calçador é assim. Quando faz gol, quando está bem, sempre se fala bem. Quando está mal, é normal falar mal, porque se está mal, é justo que fala mal. Mas desde iniciar o novo ano, eu esperto tanto gol pela frente. Eu não esperava jogar contra a Fiorentina. Eu me lembro beníssimo durante a setemana, primo, primo de quase a setemana. Eu me lembro beníssimo quase a setemana e havia uma possibilidade de jogar, porque em minha testa eu me lembro bem. E Lui me dado com essa oportunidade, eu engracio tanto Lui, que me dado com essa oportunidade e eu dado um contributo a toda a sua esquadra. Minha mulher, sem essa parola, porque ela sempre está com o meu momento bruto, consigo, eu arrivava à casa e ela sempre está do meu fianco. E que a rete, sem essa parola, para Lui, porque Lui está sempre com mim, Lui não é jogado, é fora Rosa, mas é sempre está do meu fianco. E essa socia de Natal ha dado cinco giornos liberos e eu me lembro, com esses cinco giornos eu me lembro com Lui, em espiagem. Eu ando em espiagem, festejava um dia, sim, vizinho da Liduna. Eu ando com ele em espiagem, fiz dois dias em espiagem e três dias em palestra, de solo com Lui. E isso, eu penso, que me ajudou tanto. E a fim, é mudado um pouco.